O que é o estado da crítica? São teorias literárias, são coisas diferentes, porque o estatuto da literatura muda, porque a sociedade muda, o estatuto da literatura muda e o olhar sobre a literatura também muda em função dessas mutações. Existe um exemplo claro no Brasil de como a crítica tenta dar conta dessa complexidade e até que ponto ela pode ir. Os dois exemplos são Silvio Romero e José Veríssimo no Brasil, autores no século XIX de duas grandes histórias da literatura brasileira. Os dois têm dois compêndios lá, História da Literatura Brasileira. Os dois tentam entender, no final do século XIX, o que é uma literatura brasileira. A ideia de literatura como expressão de nacionalidade era muito forte. Porém, isso estava ligado também à dinâmica de produção dos romances nacionalistas, dos romances que tentavam conter aí uma espécie de narrativa mítica de formação do Brasil. Quando surge um autor como Machado de Assis, ele não se inscreve nisso. Tanto que o Silvio Romero resiste à novidade do Machado de Assis por considerar uma coisa absolutamente extravagante no Brasil. É uma espécie de paródia de romances ingleses e franceses que absolutamente estranham a nossa tradição. E o José Veríssimo, que é um pouco mais tardio e que conviveu com as primeiras vanguardas, com as vanguardas simbolistas francesas, ele hesita. Ele escreve. Então, o Silvio Romero é absolutamente refratário ao Machado. Ele não consegue... o Machado não se encaixa naquela descrição de uma literatura nacional. O José Veríssimo também não se encaixa. Mas o José Veríssimo, depois, em outros textos, vai escrever sobre Machado de Assis fora desse registro da história nacional. É muito interessante perceber isso, de como você tem uma mutação da literatura, uma mutação da maneira de tentar normalizá-la. E, quando surgem elementos que impedem essa normalização, você tem que mudar também o registro da crítica. Essa ideia de que exista uma especialização e que ela vai se traduzir tanto nos departamentos de literatura como num olhar do crítico mais especializado, vai surgir no Brasil a partir dos anos 40, 50. E um indício, um outro indício dessa grande especialização está no surgimento de uma revista que é importante, historicamente, por ter definido, por ser um espelho dessa especialização, da crítica, não só literária, mas com uma crítica como um todo, que é a revista Clima. A revista Clima foi criada em 1939, vai até 1944, mais ou menos. É uma revista que teve uma importância grande naquele panorama e hoje tem uma importância mais histórica do que do ponto de vista da discussão crítica propriamente dita. Foi criada por um grupo de jovens estudantes aqui, principalmente na área de Direito e Sociologia, que fizeram uma revista sobre artes, artes em geral. E, daí, na hora de dividir o latifúndio ali, eles falaram assim, ah, bom, vamos fazer o seguinte, cada um fica com uma área de atuação, porque, senão, isso aqui vai ser meio uma barafunda. Então, eles fizeram uma divisão. Um cara chamado Paulo Emílio Salles Gomes ficou com o cinema, um sobre... o Lorival Gomes Machado ficou com artes plásticas, Desce de Almeida Prado com teatro e Antônio Cândido com literatura, de acordo com suas especialidades ou aptidões ou empatias com determinadas áreas. Então, acho importante esse exemplo, que ele é quase banal, é quase da ordem do organograma de uma publicação, mas para ver como começa a surgir uma necessidade de especialização.